E aí galera, como é que vocês estão? Firme e forte? Galerinha, hoje nós vamos mostrar para vocês uma G36DMR pós-reveillon. Ok, 2015 entrando com tudo aí na Airsoft, esse ano nós vamos fazer o ano do Airsoft de novo, que nem foi em 2014, deu tudo certo, foi muito bacana. E hoje eu vou mostrar para vocês a G36DMR, ou seja, uma G36 um pouquinho mais comprida, ok, tem acho que um palmo a mais de cano aqui, e ela é DMR. Mas o que é DMR? DMR, galera, é Designated Marksman Rifle. O que é isso, né? É uma arma designada para um atirador mais experiente, um atirador mais preciso, ok? Então, é como se fosse para um sniper, só que ele faz parte do esquadrão. Então, ele não fica sozinho com essa arma aqui no morro ou com um assistente apenas, para fazer disparos sozinho no campo de batalha. Ele vai junto com o esquadrão, ok? Então, ele tem que ter uma arma versátil, uma arma que seja de tiro preciso, né, de longa distância, e ao mesmo tempo uma arma de assalto que dê para ele, tipo, arrebentar sem precisar. Então, legal dessa arma aqui era equipar ela com uma luneta, né, daquela arrebatível, que vocês viram no vídeo das customizações de M4, de G36, e arrebentar no campo de batalha. Ela tem até o bipézinho aqui, ó, já vem junto, vocês conseguem ver aí, ó. Então, você consegue apoiar, você consegue fazer aquela deitada que eu também ensinei num outro vídeo aí da M249, vou mostrar aí para vocês. Ela não é tão pesada, mesmo com o magazine inserido. Ela é gostosa de segurar, você consegue segurar ela com uma mão só mais tranquila do que a M249, né. E dá para fazer um estrago bacana com essa G36 aqui. Eu achei ela animal. Legal, ela é da WE, vocês vão conseguir ver aqui, ó, o detalhe, WE, tá. Eu vou passar para vocês aí um detalhe mais detalhado, um detalhe detalhado, para vocês verem as pecinhas. A chave seletora dela, igualzinha da G36, ela é ambidestra, então, na hora de mudar do safe para o semi, do semi para o full, toma cuidado porque a chave é sensível, ok? Use os dois dedos para fazer a mudança da chave seletora sempre que você pensar nisso. Se você estiver no campo de batalha latirando e precisa trocar para o full, mete o dedão aqui mesmo, pá, e muda e beleza. Agora, toda vez que você tiver que travar ela, ou estiver parado, ou estiver com calma para mexer nessa chave, use os seus dois dedos, coloque os dois dedos assim, e você mexe na chave, tanto para cima, pode ver que eu estou usando os dois dedos, o dedão e o indicador ao mesmo tempo, ó, para mexer para cima, safe. Aqui, para baixo e full. O que mais podemos falar dela? Ela é a gas, ou seja, real action, galera. Olha, essa aqui você consegue uma ação praticamente real. Então, ao engatilhar, é a mesma coisa. Você vai puxar igual a G36, puxou aqui, ela faz ação. Acabei de engatilhar uma bolinha aqui dentro, então eu vou efetuar um disparo ali na almofada. Nossa, acho que eu estraguei a almofada. Pega o rasgo que fez na minha almofada. Olha que bigorna. Rasgou a minha almofada. Uma rajadinha agora, só que não vai ser na almofada. Deixa eu tirar a almofada de lá. Mudando a chave seletora para o full. Full, ok? Vamos ver. Olha que é. Para subir o bipé novamente, a gente fica aqui balançando, aperta. Tem essas aletinhas aqui, você aperta ele, sobe, trava e fica bem firme. É uma arma muito, muito firme, ok, galera? Ela não fica fazendo barulhinho, nada. Ela é toda uma construção muito, muito bacana. Ela é todinha em polímero, porque é igualzinha a G36 real. Não tem nada em metal aqui, a não ser nos mecanismos internos. Essa parte aqui é polímero. Todo o corpo dela é em polímero. Até o bipé dela é em polímero. Então, o cano não, lógico. O cano é em metal. As travas em metal, o gatilho em metal. A chave seletora é metal. E essas partes de cima aqui também são em metal, ok? Igualzinha a G36 real. Então, mudei aqui para o full. Nós vamos dar uma rajadinha ali. Galera, eu mostrei para vocês no vídeo anterior a pegada na M4 e falei para o cotovelo ficar para cima. E o que acontece? O cotovelo é para cima só em tiro de precisão, que você não está em combate. Se você estiver em combate, o objetivo é você diminuir o máximo a sua silhueta. Então, olha aqui, eu estou apontando para vocês. Olha o meu cotovelo aqui aumentando a minha silhueta. Lógico que me dá mais precisão, né? Segurar assim. Mas, no tiro de combate, você se fecha o máximo possível e fica o menor possível para o seu oponente não acertar você. Então, fica a dica, mais uma diquinha, né? Cotovelo baixo, em caso de batalha, cotovelo alto, em caso de tiro de precisão, um target field, né? Um negócio assim. Rajadinha. Nossa! Galerinha, muito, muito bacana. O blowback é normal, ela balança inteira. Eu vou acabar aqui só para ela parar aberta. Aqui, ó. Não tem mais ainda. Nossa, tem muito. Aqui, acabou. Acabou a munição, ela para aberta. O retém do ferrolho da G36. Fica aqui. Embaixo do gatilho. Embaixo do gatilho. Você vai apertar. Quando for apertar aqui, ajuda com o dedo aqui em cima. Tá vendo que aqui ele vai para trás? Ele vai para trás, você aperta aqui em cima e solta. Que dá certinho. Ou, se ela tiver parada aberta, só de puxar, ele já vai voltar. Aqui parou aberto, aqui não tem bolinha. Certo? Eu tirei. Se você colocar a bolinha. Ih, aqui tem bolinha. Se você colocar um outro mag. Ela vem com dois mags, ok, galera? G36 vem com dois mags já. Colocou aqui, ó. Um com bolinha. Só eu puxar para trás e soltar. Ele já fica engatilhada. Mais uma bolinha para continuar efetuando os disparos. Beleza? Aí, o que acontece? Tem as empetecadas que a gente pode dar na G36. Que são... Vou colocar ela aqui em um pezinho bonitinho. Um lançador de granada próprio para ela. Ok? Olha que linda que ela fica com o lançador de granada. Para você segurar. E para você efetuar os disparos no campo. E matar todo mundo ao mesmo tempo. Aqui, você abre o lançador. Ele abre aqui. Você coloca a granada aqui dentro. E fecha. O safe e o fire. Mesma coisa aqui. Usa os dois dedos para mexer. Que vai facilitar. E caso no campo de batalha não dê. Usa um dedo só. Mas evita ao máximo usar isso aqui. Toda vez que estiver sem granada, não precisa deixar no safe nem nada. Então evita mexer nas travas das suas airsofts. Beleza, galera? Colocou aqui no E. Fez o disparo. Vai sair bolinha por aqui até... Você usa uma granada de airsoft. Cabe em muitas bolinhas. Vocês já viram no vídeo também. A sujeira que eu fiz aqui em casa. E ele encaixa certinho. É só tirar esta telha aqui. Tirou a telha. Colocou o lançador de granada. Tem dois parafusinhos para fazer a fixação. Para ele não sair nunca mais. E é só isso. Claro que se você quiser usar o lançador à parte. Dá para usar. Porque ele já vem com gatilho e cabo. Então você pode usar ele na mochila. O lançador para deixar a sua água mais leve. Para ela não ficar pesada no campo de batalha. E você fica lá tendo que segurar ela o tempo todo sem usar a granada. Mas se você for um granada launcher mesmo. Loucão que nem eu. Você já vai com ela aqui. Pronta. Para em condições D. E plow. Acaba com todo mundo. Ela tem a mira. O sightzinho dela aqui. Você sobe direto já com o dedão. Apertou o dedão aqui. Ele já levanta. Aqui também. Mesma coisa. Eu já levanto. Você tem a altura. Para poder calcular. Quanto você quiser. Que é muito, muito bacana. Tá. E caso você queira colocar um red dot. Alguma coisa aqui na sua G36. Daqueles da EOTEC. Não sei se dá para ver aí no vídeo ele aceso. Mas eu vou mostrar para vocês. Que mais? FPS desta Airsoft. Supera os 450 FPS facilmente. Facilmente. Mas facilmente mesmo. Porque nenhuma Airsoft destruiu minha almofada daquele jeito. Tá. Então eu acredito que seja mais de 500 FPS. Por isso que você tem que jogar na modalidade DMR. Ok. Provavelmente vão pedir para você usar só o semi. No game. Tá. E atirar de distâncias um pouco maiores. Não tentar entrar em contato em CQB. Essas coisas corpo a corpo. Porque vai acabar machucando o pessoal. Então. Uma arma extremamente forte. Extremamente precisa. Por causa do comprimento do cano. Tá. O desmonte dela não é necessário. Porque ela é a gas. Então. O gas é colocado aqui. Na magazine. Igualzinho. Tá. A capacidade de bolinhas dela. É de apenas 30 rounds. Ok. 30 bolinhas. Então você. Obrigatoriamente. Deve usar 2 mags no game. E ela vem com 2 mags. Então isso já é muito, muito importante. E faz ela ficar mais versátil. O gas. Explicando mais uma vez. De ponta cabeça. Coloca com cuidado aqui. Até achar o biquinho. E força pra baixo. Até fazer 4 segundos é o suficiente. Tira devagar. Pra não voar a borrachinha que reeda. O seu magazine. As bolinhas você vai colocar que nem munição real. Galera. Tipo. Você pega uma bolinha. Coloca aqui como se fosse. Tivesse colocando uma munição mesmo. Vai colocando até dar as 30. Que dá certinho. E requer um pouco de paciência. Mas é o jeito mais fácil. Que eu achei de colocar a bolinha aqui. Existem adaptadores. E jet loaders. Pra colocar a bolinha rapidamente aqui. Mas eu acho que o Airsoft Real Action. Você tem que perder esse tempo. Tem que ter essa. Essa ilusão. Simulação bacana. De estar colocando. Round por round aqui dentro. Deixar preparado. Colocar no cinto. Pra poder ir pro game. Ou pra batalha. Ou pra simulação que você for fazer. Beleza? Tá dada a dica. Pra tirar o magazine. É aqui embaixo. Igualzinho da G26. Que vocês já conhecem. Tá? O acionamento. O bolt é aqui do ladinho. Tanto direito quanto esquerdo. Ela é completamente ambidesta. Completamente ambidesta. Pra você fazer a transição. As transições são feitas. Dessa maneira. Você troca de ombro. E desliza a mão. E... De handguard. Ok? Você desliza aqui. E troca. Desliza. E troca. Desliza e troca. Beleza? Então treina bastante. Fazer isso aí. Que essa aqui é uma arma lisa. É facinho. De ficar trocando. Não tira. A mão da arma. Em momento algum. Ok? Ela tem que estar em contato. Com o corpo da arma. Em todo momento. E você vai ficar. Expert nisso aí. O estoque é retrátil. Caso você precise entrar. Em alguma situação. Mais complicada. Mas toma cuidado. Com o seu amiguinho. Porque ela é. Muito. Muito. Forte. Ok galera? Então. Quando for usar ela. Retrátil. E for entrar em algum. CQV. Alguma coisa aqui. Você. Toma bastante cuidado mesmo. Rosto. Partes moles. Porque vai machucar. Beleza? Então. WE. G36. WE. Muito. Muito bacana. Adorei. Peguei. Só uma. Para mim. A outra. É emprestada. Para eu poder mostrar. A lança. Ganada. Para não ter que desmontar. Aqui na frente. Todo mundo. Mas. Eu acho que eu vou ficar. Com essa aqui. Porque ela é. Muito. Legal mesmo. Então. A única coisa. Que me resta dizer. A vocês. É. Bons tiros. Abraço. Galerinha. E bom ano. Para vocês. Em 2015. Promete. Não vou prometer. Porque depois. Eu não consigo cumprir. Mas. Me adiciona. Lá no Instagram. Porque no Instagram. No Instagram. Eu coloco. É. O próximo vídeo. Qual que vai ser. De qual arma vai ser. Qual é o Airsoft. O que nós vamos falar. Então. Me adiciona lá. Está escrito aí embaixo. Do vídeo. Né. Luiz Raider. Arroba. Luiz Raider. Só. Instagramzinho. Tudo junto. E. De novo. Bons tiros. E bom ano. Tchau. Tchau.